Os uniformes foram apresentados no ginásio do Vasto Verde. A nova identificação visual vai ser usada nas próximas competições, depois de muita preparação durante o primeiro semestre de 2011. Nós estamos treinando desde o final de fevereiro, início de março, né? Então fizemos toda uma base preparatória, tanto física quanto técnica e tática. Agora a base do basquete feminino começa uma série de competições estaduais. O primeiro desafio foi a fase regional dos Joguinhos Abertos, durante o feriado de Corpus Christi em Blumenau. Daqui para frente o ritmo é forte, vamos disputar dois estaduais, no Mino e no Mirim. Temos regionais de Olesc, de Joguinhos e se classificar, né? Que é o nosso objetivo, Olesc e Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Bruna é uma das atletas da base do basquete feminino, que já participa de competições com o grupo adulto. Uma experiência compartilhada com as colegas. O que eu aprendo lá, eu posso passar para as meninas aqui. Lá eu tenho uma boa base do que é o adulto mesmo, do que eu posso enfrentar daqui a alguns anos. E é uma experiência muito boa na hora do jogo também, porque minha categoria vai ser da minha idade, então é uma experiência que eu passo para todos aqui também. As categorias de base do basquete feminino treinam nos ginásios da Sociedade Desportiva Vasto Verde e do Colégio Sagrada Família. Nós temos hoje em torno de 35 meninas treinando aqui no Vasto Verde e no Colégio Sagrada Família, que também é nosso parceiro, né? Da idade de 11 até 18 anos. E dessas 35 meninas, então, saem as equipes do estadual Mini, que é até 12, do estadual Mirim, até 13, Olesc, que é 13 a 16 anos, e Joguinhos Abertos, que é 15 a 18 anos. E aí E aí Olesc, que é 15 a 18 anos. E aí